E aí Cadê ovo? Nossa, gente Vai lá frente a perna Ah, isso é selvagem aqui Com certeza Eu digo que aqui tem um, sabe o que? Aquela chibóia bem grande Que arranca a cabeça de pessoas Ah, é aqui, ó Encima das curvas Porque tem umas curvas lá em cima Que é bem fechada, cara Subida pra cruz de pedras Olha lá o tubo da cela É solto ali E não entrar dentro do mar Ixi, aqui tem um solto É um buraco que tem Só agora vai Bateu fogo Vamos lá arrumar a cruz de pedras Legal Traz isso aí Dá pra ver, né Dá um ajuste ainda, por favor Dá um ajuste ainda, por favor Bota o ajuste o ônibus Não precisa mandar Ela é só Os três que não tá sem mar Não tem a margem Isso Esquidinha bem É que importa Vem, gruminense Vem Vem Assim que fez Era bem da hora Nós amelicamos Desgastando Ninguém foi arrumando Uma subidinha Tem a torre lá É alto, amigo É alto Chegou o vídeo Olha só a altura disso Você vai ver a paisagem ali da hora Vai, ali, exuberando Esse vidro aí Olha só Não, não Não, não Não Se vem meio de altura Não vai pra baixo não Sim Mas de que? Menina, eu acho que fica Na caixa da altura aí Amar a caixa da altura A gente não é assim Não Correu? Não 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 Agora eles descobrem Por seu pai Meu pai Não 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 E a gente continua subindo Continua subindo Continua subindo Continua subindo Sobe, sobe, sobe Olha lá embaixo Olha lá embaixo Olha lá embaixo Muito legal Muito legal Acho lindo Descendo é lindo É alto pra caramba Descendo é lindo Descendo é lindo Descendo é lindo Arrampo Cadê o vídeo? Vai vir, vai dar uma parada Ponte de rua Subindo aqui os paredões Ponte aí